Eu já estou velha, mas não estou caindo Eu já estou velha, mas não estou caindo Da toco, da dança, da loco, gozinha Da toco, da dança, da loco, gozinha Ô, velha da luta, que me faz brincar Ô, velha da luta, que me faz brincar A dona pastora, que aqui me vaiá A dona pastora, que aqui me vaiá Deus, menino, é meu, não é de ninguém Deus, menino, é meu, não é de ninguém Quem tiver em festa, passa-se também Quem tiver em festa, passa-se também Ô, velha da luta, que me faz brincar Ô, velha da luta, que me faz brincar A dona pastora, que aqui me vaiá A dona pastora, que aqui me vaiá Tava deitadinha lá na soberana Tava deitadinha lá na soberana O que nós faria para nos salvar O que nós faria para nos salvar Ô, velha da luta, que me faz brincar Ô, velha da luta, que me faz brincar A dona pastora, que aqui me vaiá A dona pastora, que aqui me vaiá Ô, velha da luta, que me faz brincar